Na conferência da imprensa, na quarta-feira, a Associação Profissional de Saúde Timor-Leste declara lamenta que teve seu acto criminal em Behalo para a Pessoal Saúde-Sira. O presidente da Associação Enfermeiro Timor-Leste, José Dionísio Simenis Atetem, acto criminal já nessa agressão física sobre a Pessoal de Saúde e o município de Covalima, a sede sexual no ameaça médico geral e a posto de saúde laulada, a dignifica e a valoriza a Pessoal Saúde-Sira na profissão e a Sira na raiva em raiva. O presidente da AETL-N, exige o governo, tem que votar posição na Bessério, garante a segurança na proteção na FATEM Profissional Saúde-Sira, onde a Láu Sira é a CNAR-Hodiá. José Dionísio Simenis Atetem, ato a belehalo interferência e serviço profissional saúde na política na Láu e Rai Laran. Primeiro, a gente tem uma crítica forte, fortemente no condena, a cribe, ação física, agressão física, assédio sexual, ameaça a SORU médicos, pessoal, saúde e rototos durante a Sira na profissão. Segundo, a gente tem uma protesta contra esclarecimento da entidade de bala, a gente tem uma coca, ato de defesa, não protege a ralo brutalismo, o premanismo, a SORU cidadão civil, a minha profissional saúde na Sira na Sira na Rai Laran e a base de Sira na Vá. Terceiro, a gente tem uma competência de Sira, a gente tem uma foto imediata, medidas legais, concretas, com maneira objetiva, profissional, transparente, com responsabilidade para a gente ter uma agressão física, a SORU, a minha médica na rua, a gente tem uma norma legais, a gente tem uma aplicação na República Democrática Timor-Leste. A gente tem uma órgão soberana, um governo, tem que garantir segurança na proteção na fata e na profissão de saúde na Sira durante a Sira na Sira na profissão e no território Timor-Larantoma. Ausimos para a política na Sira é que está causando serviço profissional, o político e o Timor-Leste, não Rússia, profissional de saúde, fora o servicio a todos os instintos no disminuição, não tem a fine, sira, etc. A convida a gente com os entidades na sociedade civil e o Timor-Leste, a toda matam, não acompanha a Nafatinder processo legal, vimos que são a para a família, a todos os direitos de normas legais, não vem profissional, não é transparente, por nós não temos ação para o brutalismo,ратismo, ou agressão física no assírio sexual para a população, ele viu o professor de saúde de Sira, a velha acontece também e a nação indené. A comunidade de Timor-Larantoma, a confiança na FATIM, a ame profissional de saúde de Sira, o serviço profissional de Itabuó Tiruto. A Associação Profissional de Saúde Timor-Leste foi o templo de lorontou do Ministério de Saúde no Ministério Público, a processar os casos de crimes de Sira, que foi o dala legal. A Associação Profissional de Saúde nos encoraja na FATIM pessoal de Saúde de Sira atua tudo na FATIM serviço profissional, a belalá com o espírito e a vontade de serviço, a laucinar sagrada, o serviço do povo Timor-Leste, com imparcialidade, transparência e independência. A agressão física sobre o profissional de saúde e a covalíma, acontece e a lorontou nulo recensia fulano abril, no assédio sexual, no ameaça médico geral, acontece e a posto de saúde laulara e a lorontou nulo fulano abril 9, e fizénia babo, Lamberto da Silva, Zémen.